Senhoras e senhores vereadores, quero conclamá-los para no dia de hoje darmos o primeiro passo para acabar com essa injustiça aqui na cidade de Belo Horizonte. Não podemos deixar esses pais e mães de família correndo esse risco. Não podemos deixar esses pais e mães de família com essa preocupação. Então, por isso, eu peço que as senhoras e os senhores votem sim pelo fim da caducidade no município de Belo Horizonte.